O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Davi Almeida, entregou obras de reforma do plenário que custaram quase 6 milhões de reais. Na ocasião, o deputado Josué Neto falou sobre a candidatura única à presidência da casa. Em sua última ação como presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida entregou na manhã desta segunda-feira as obras de reforma do plenário da casa, que custou, segundo ele próprio, quase 6 milhões de reais. As obras todas deram 5,4 mil reais, 5,5 mil reais. Não usamos nenhum recurso do orçamento da Assembleia, foram tudo fontes extras. O plenário recebeu novo carpete e imobiliário. A fachada também foi entregue. Toda a pastilha antiga que revestia o prédio foi trocada. Davi ainda inaugurou uma galeria com as fotos dos ex-presidentes que já passaram pela casa. Ainda devem ser entregues a passarela que liga o plenário ao estacionamento dos funcionários e a nova TV Assembleia com estúdios modernos. Josué Neto, que atualmente disputa sozinho a vaga de presidente da casa, aprovou detalhes mais técnicos, como o acesso para cadeirantes. Foram feitas reformas que não atendiam exatamente da forma que a lei prevê. Então, como a gente pode ver, nos corredores tem ali o local onde os cadeirantes possam passar e se segurar e ter mais apoio. A inclinação, o ângulo das rampas hoje já atende às normas específicas. Josué comentou ainda sobre a desistência dos demais candidatos à presidência da casa. Todos os colegas foram procurados, não só o deputado Belarmino Lins, como o deputado Serafim Correia, foram colegas que eu tive o prazer de procurar, de conversar. E que isso culminou em uma candidatura única até o momento. Não existe um clima de já ganhou, existe um clima de responsabilidade, porque a cada dia que passa, novos colegas estão aderindo a essa candidatura. O deputado estadual eleito, Saulo Viana, concedeu entrevista pela primeira vez após a prisão dele, decretada em 7 de dezembro. O deputado se defendeu das acusações de crime eleitoral feitas pelo Ministério Público. Estou sendo vítima de perseguição, querem no tapetão tomar o meu mandato, mas eu tenho aí a obrigação de poder lutar pelo meu mandato. Não vou baixar minha cabeça para que a gente possa lutar para aprovar na justiça a minha inocência e para que eu possa representar as pessoas que confiaram em mim e todo o nosso estado da Amazônia. Saulo Viana também revelou a participação dele na eleição de Josué Neto para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Está definido o nome de consenso do deputado Josué Neto para presidir a Assembleia. Nós temos um grupo ao qual apoia o Josué desde o começo. O Ministério Público Federal vai fiscalizar se as prefeituras e também o governo do estado do Amazonas vão cumprir a lei que determina a compra mínima de 30% da merenda escolar direto de produtores locais. Segundo o MPF, o último governo não cumpriu a legislação. A empresa que vai fornecer a merenda para as escolas de tempo integral do estado foi agraciada pelo ex-governador Amazonino Mendes com um contrato de mais de 40 milhões de reais. A RSG Comércio, do empresário Raizland Farias Moraes, venceu a licitação nos últimos dias do governo passado. O atual governo não respondeu se vai manter o contrato total com a empresa. Somente após essa recomendação do Ministério Público Federal é que pela primeira vez o governo do estado vai cumprir a lei e comprar a merenda direto do produtor local. Inclusive, a Secretaria Estadual de Educação já abriu chamamento para cooperativas e associações fornecendo esse alimento para os respectivos municípios do estado. A recomendação do MPF toma como base o cumprimento de uma lei federal em vigor desde 2009. É uma lei que visa fomentar, estimular a agricultura local, principalmente do pequeno produtor, produtor familiar. E ainda mais num estado como o nosso, no Amazonas, dificuldades logísticas imensas. Não tem muito sentido não se aplicar isso, sabendo que praticamente todo o interior tem produção, seja do açaí, da farinha, da macaxeira, o peixe. Segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, dos 47 municípios do Amazonas que receberam recursos federais, somente 10 cumpriram a compra mínima de 30%. Como é uma determinação legal, tem essa obrigação, consta inclusive na recomendação que vai ser encaminhado para possível pedido de improbidade administrativa do gestor, que não cumprir esse ano, a compra dos 30% da merenda escolar. No próximo bloco, o lei determina a fixação de cartazes sobre o combate e prevenção a crimes sexuais em transportes coletivos. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto